O Emanuel falou que ouviu a seguinte contração, I went in, né? I went in, to go in. E aí, com o passado, I went in, só que ele ouviu when in, when in. O que que acontece, Emanuel? Isso aí é uma junção, olha só, vou colocar aqui o que você colocou, I went in, né? E virou na hora de falar when in. Ah, isso é muito comum acontecer. Também explico bastante naquela aula que eu acabei de mencionar pra vocês, ó. When in. Eu vou, vocês vão aí me, vocês vão tentar adivinhar como é que a gente fala inverno em inglês, qual que é a pronúncia. Então, o Emanuel está falando que ele ouviu essas duas palavrinhas aqui juntas, when in, went in. O que que acontece, gente? No inglês americano, quando a gente tem um T, e logo depois, por exemplo, vou falar de winter, vai, pra vocês entenderem. Por exemplo, winter, isso, que tá todo mundo colocando aqui, que é como a gente fala inverno em inglês, winter. O que que acontece, gente? Deixa eu colocar aqui no face também, winter. É a mesma regra, que na verdade não é uma regra, né? É uma questão de pronúncia mesmo. Vocês estão vendo que depois desse T aqui, depois desse T, a gente tem winter, né? Vocês estão vendo o N antes do T, desculpa, depois. Vocês estão vendo o N antes do T. Toda vez que eu tiver o N antes do T, igual tá aqui, ó, pessoal, winter, o que que acontece? Eu posso contrair esse T, eu tiro esse T daí, engulo esse T, finjo que ele não existe, e falo... Ô meu Deus, não, live, por favor, reconecta, reconectou. Ai, gente, ontem a minha live caiu, eu não consegui salvar, mas tudo bem até agora, voltou. Então, o que que acontece? Eu posso falar winner, winner. Eu não falo a pronúncia do T. Isso vai acontecer, vocês viram que eu acabei de cantar. Na verdade, ele canta mountain, mas na hora de falar, se fala mountain, né? Advantages, por exemplo, tudo que tem esse N, T, vocês podem não falar o T do meio. E aí fica winner, ok? Então, é por isso, Emanuel, que você ouviu a frase I went in, sendo falada I went in. I went in, porque o T foi comido e juntou tudo. Deu pra entender a colocação aí? The winner is coming, yes. Hélio, é isso mesmo, do Game of Thrones, né? Eles falavam winter is coming. Aí o legal é que no inglês britânico, né, Hélio, aí fica winter. Winter is coming. Pode ver que você nunca ouviu winner no got, né? Você nunca ouviu lá, porque não se fala assim. Aí é pronúncia americana. Tem uma música que vocês podem ouvir pra ver essa pronúncia, que chama Axis and O's. Axis and O's. Então, ela fala... I found a love in... Got me waiting in the... Eu não lembro agora a letra, gente, foi mal. Mas ela fala exatamente winner. Eu sempre dou essa de exemplo pros meus alunos ouvirem.